A CIDADE NO BRASIL Meu Deus, o que você tá fazendo? Calma aí! Quer que tire a PC? Calma, não tire não. Calma aí! Ih, já foram tudo. Vai, vai embora. Tem que abrir a mão aí, meu Deus! A gente vai separado, vai da merda. Talvez. Que pariu, velho. Você tem a cara da merda, velho. Minha Mercedes tava boa em todos esses carros aqui, mano. Que saudade. Até no GTX. Mano, no GTX. Porra, calo aqui, até no GTX. Dava pau no GTX. Por que dava pau no GTX? Se o carro não faz curva, é o bairro dirigindo, porra. Ah, isso aí. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó a merda. Tá pitando isso aí, é porque... Tá chegando muito perto com a velocidade... É, eu também. E ele vai freando sozinho essa praga. Eu tô ouvindo o baralho do outro. Jesus. Estamos indo pra morte. Mano. Caralho. Então o motoboy é trás do mano. O motoboy tá igual maluco. Caralho. O motoboy tá igual um doido aqui querendo juntar a viagem. Ó, meu rei. Tamo junto. Vai dar uma brincada aqui. Caralho. Ai, moleque, seu louco, mano. Tá em choque, cara? Não, mano. Tu não conhece o carro. Como que não conhece? Porra. Tu não freou essa porra desse carro ainda, caralho. O carro tá novo. Caralho. Porra. Boa, motoboy. Vai pra cima, hein. Caralho aí na frente.